O que? Resultou! Resultou! Eu não dei sinto! Eu passei de CSGO para o destino! Como assim? Resultou! Meu Deus! Olha o shotgun! Olha o shotgun afinal! Shotgun aqui é bem bom! Vai ser melhor que no CSGO! Oh vou experimentar! Oh é muito bom! Então tenho que pegar isto é? Oh! Tenho que também colocar esta coisa aqui! Então aqui tenho que correr! É para adotir neste caso! Ok! Acho que já percebi como é que se joga isto é? Simplesmente disparar nas outras pessoas e matá-las! Fácil! Top! Então vai! Já apanhamos a quem há! Oh! Fácil! Ah! Aqui há a cor no Deathcita! Não sabia! O que é isto? Oh! Tenho que meter! Olha! Transformei-me! O que é que eu faço agora? Olha para matar-me! Que lindo! Olha! Olha que até é bem fácil! Então vou voltar à forma humana! Isto aqui deve ser mau! Então deixa eu ver! Ok! Minha está morta! Então significa que isto é fácil! Eu soubem fazer estas coisas! Eu soubem fazer isto! Elisa também está morta! Olha! Eu acho que é para colocar aqui um rastreador! Olha! Eu morri! O que é que eu faço agora? Olha! Está a dizer que vou reaparecer! Isto aqui é... Isto aqui... Espera aí! Isto aqui dá para renascer! Então isto aqui é muito fácil! Eu nunca morro! Espera aí! Vou tentar fazer uma coisa! Olha! Olha! Também dá para fazer mira! Que lindo! A partida! Eu não sei o que é que vamos fazer! Olha uma shotgun! Já vou ficar com ela! Oh! Uma shotgun! O que é que está a shotgun? Oh! Meu Deus! É ela! É ela! É ela! É ela! É ela! É ela! Olha aqui um saco de sangue! Olha aqui um saco de sangue! Olha aqui um saco de sangue! Devido! Olha aqui uma alavanca! O que é que faz aqui a alavanca? Olha uma flashbang com pernas! Pelo menos é o que isto aqui parece! Ok! Pegamos aqui a armadilha! Então o que é que isto aqui faz? Isto aqui é para atirar! A flashbang com pernas! E depois ela vai até o infectar disso! E isso? Também! Espera o que? É isto aqui que faz! Isto aqui não faz nada! Tira isto! Olha! Já chegamos até ao próximo andar e eu não fiz nada! O que parece muito vulgar para mim! Olha uma lantern! Olha! O que é que é isto? Olha a armadura! Olha uma alavanca! Olha uma flashbang com... Ah pois é! É só mesmo uma armadilha! Mas nada! Já me esqueci! Estou desiludida agora! Olha um teste! O teste vai ser meu! Para que é que serve o teste? Uau! Vamos a fazer os testares aqui! Onde é que ela está? Onde é que está a Lisa? Onde é que está a Lisa? Onde é que está a Lisa? Vamos! Já está a fugir! Já sabia! Era infectado mas acho que ninguém vai... Já ninguém vai confiar em mim mas vou ser infectado! Upi! O que é que eu disse? É a minha mela Pessoal, tem já o like no meu vídeo Por favor, eu estou pobre Preciso de me alimentar Então dê o like já Eu vou chamar isto aqui com flashbang De pernas Olha, será que está para tentar Colocar uma flashbang aqui no lixo? Uma flashbang com pernas Olha já está no lixo pronto Ah não, saiu do lixo Olha lá uma seringa O que é que eu faço com a seringa? Oh, podes me dar a seringa por favor? Não, não É muito bom Ah Nina, dá uma seringa Que a seringa aqui é bem fixe Eu vou te matar Nina Que eu mesmo na minha armadilha Oh Lisa Eu vou te matar Oh, já sei quem é que vou dar reputação Tchau 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 Tchau